É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brigar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Siga o seu caminho Eu não sei pra onde Você não tem outra campo de banho Não precisa ser a vez dessa maneira Rasgo esse meu peito e jogo para o coração Não vou ficar tentando dar explicação A quem tem ouro te cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brigar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume Se não fosse o seu costume De brigar com meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar, pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Eu te daria um lugar no meu peito